O que é o Arquiteto Faustino? O projeto contempla quatro balneários, um espaço de apoio médico, espaço para os árbitros e umas instalações sanitárias para o público. Fica implantado junto das bancadas e de momento será o que nós temos como primeira fase de projeto para ser executado. O que é o Arquiteto Faustino?